É do classe, senhoras? Ok, senhoras e senhores. Seja, senhoras. Ok. É classe. A balô capoeira, balô, a dinanaca vai cantar. A balô capoeira, balô, eu quero ver quem vai jogar. A balô capoeira, balô, eu sou espica, vou cantar. A balô capoeira, balô, eu vou no Brasil e vou cruzar. A balô capoeira, balô, se a balô não deixa malar. A balô capoeira, balô, eu sou o bingo de falar. A balô capoeira, balô, a dinanaca vai cantar. A balô capoeira, balô, eu quero ver quem vai jogar. A balô capoeira, balô, eu vou explicar, vou cantar. A balô capoeira, balô, eu sou o Brasil e vou cruzar. A balô capoeira, balô. A balô capoeira, balô capoeira, balô capoeira. Olha a máquina